Por que você não passa a noite aqui? Você é o primeiro a dizer que temos que tomar cuidado e ser discretos. Eu tenho que amanhecer na cama do Leon. É verdade, mas isso não significa que eu não queira dormir com você. Aquele motorista novo trouxe você aqui. O Jacob? Não. Eu vim sozinha. Ele parece tudo menos um motorista, não é? Está com ciúmes? Do motorista? Não, mas... Vá tomar o café da manhã conosco amanhã. Eu já avisei que você vai e que vamos conversar sobre o trabalho. Assim me ajuda um pouco a controlar a Eva. Eu estou cansada. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Ei! Você está bem? Estou bem. Será que você tem aí o número do telefone do homem que ajudou você a atravessar a fronteira? Ou que tinha a mariposa? O Santos. O nome dele é Santos. Sim, eu tenho. Eu só preciso conversar com ele. Claro, eu já dou para você. Você está bem mesmo? Sim, Camila, estou bem. Tudo bem. Sim, Camila. Sim, Camila.